Oi gente, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal começando hoje sexta-feira e hoje eu vou gravar pra vocês um vlog de final de semana, então eu vou gravando aí, depois eu junto tudo e vamos ver o que vai dar mas a ideia é fazer um vlog do final de semana começando hoje, sexta-feira, aí eu vou gravar pra vocês amanhã também e talvez se eu vou fazer alguma coisa no domingo eu mostro pra vocês também, tá? e hoje, gente, eu tô gravando aqui no espelho, porque essa câmera é grande, ela é muito ruim pra gravar de selfie, sabe? eu preciso de uma câmera compacta, menorzinha, então eu tô gravando aqui no espelho mas a Ana Luísa tá na escola, já são três e alguma coisa da tarde, eu tava estudando, gente, tava dando uma estudada de inglês ali e eu vou começar a dar uma organizada na casa agora, então eu vou limpar a varanda, vou lavar mesmo, vou jogar água lá na varanda hoje tá um friozinho, tá um tempo bom do jeito que eu gosto, vou aproveitar aqui a Luluta na escola e amanhã a gente vai fazer um churrasquinho básico aqui em casa pra sair da rotina e amanhã também vamos ter fotos de gestante pra fazer no estúdio, então se a mamãe permitir, se ela autorizar, a gente coloca a foto lá no Instagram tá bom? e vocês podem dar uma conferida, inclusive, gente, eu vou deixar aqui no link, na descrição, o link do nosso Instagram de trabalho também tá bom? pra vocês conhecerem um pouquinho aí das nossas fotos, de como é que a gente faz e tudo mais, tá? então clica aí, já segue a gente lá no nosso Instagram, tá bom? e vamos lá, gente, vamos curtir aí o nosso final de semana e eu vou mostrando tudo pra vocês ó, gente, como está aqui a minha varanda não tá muito bagunçada, só tem uns brinquedos espalhados da Ana Lu é mais pó mesmo, mais poeira aqui a rede, ali tem a mesa, ó essa mesa bem grande aqui tem um banheirinho aqui a nossa churrasqueira e aqui tem uma piazinha então eu vou limpar aqui, vou lavar a pia vou limpar a churrasqueira ali tem umas coisas mais ó, gente, tirei tudo peguei todos os brinquedos da Ana Lu que estavam espalhados coloquei tudo em cima dessa mesa não tem muita coisa porque a gente fez uma super faxina aqui a gente eliminou um monte de brinquedo eu falei pra vocês em algum dos vlogs anteriores aí então só sobrou isso daqui que é o que ela realmente brinca e aí ficou tudo vazio, olha tudo vazio e agora eu vou jogar água aqui e dar uma esfregada depois vou dar uma limpada na churrasqueira e nessa pia aqui também Fala assim, bom dia gente! boa tarde, boa tarde, quer dizer gente, chegamos no sábado vocês viram aí que eu comecei o vlog? ah, ela quer ver? mostra a Peppa pronto olha lá, bagunça de brinquedo vocês viram que eu comecei o vídeo ontem, né? mostrando aqui a faxina, né Lulu? e terminei de limpar lavei aqui a varanda toda minha mãe já chegou a gente vai fazer um churrasquinho aqui daqui a pouco só tá os brinquedos espalhados, né? ó, continua oi ela quer mostrar a Peppa dela mostrou? pronto e aí eu lavei tudo o chão tá limpinho aqui gente, só tem brinquedo espalhado mas é assim mesmo, gente quem é mãe vai me entender quem ainda não é mãe quando for, vai me entender também e eu vou mostrar pra vocês as minhas flores que eu ganhei ó, minha mãe aqui, ó vem cá falando de mãe, olha aqui que apareceu ó ó aqui, ó, gente que lindo que eu ganhei ó olha que amor ó a outra lá atrás, ó olha, gente eu ganhei as primeiras plantinhas do meu jardim que eu vou fazer um jardim aqui e meu aniversário tá chegando eu falei pra vocês é que meu aniversário é dia 18 de setembro e hoje é dia 14, né mãe? eu acho que é 14 e eu já ganhei meu primeiro presente olha que lindo eu postei lá no Instagram se vocês ainda não me seguem no Instagram eu vou deixar aqui, tá? e aí aqui tá minha plantinha e aí, gente nós vamos fazer o churrasquinho, ó tem umas coisinhas aqui em cima a churrasqueira tá ali e a gente vai fazer o churrasquinho hoje de final de semana né, Lulu? quer churrasco? sim ó, gente vai ter maionese hoje, né mãe? maionese, filha olha, olha aí, ó maionese olha o panelão de maionese a batatinha tá cozinhando com a cenourinha com a cenourinha aí a gente vai fazer a carne vamos fazer um vinagrete também, né mãe? sim, filha e aí, tudo de bom e aí eu vou mostrando pra vocês e aí, gente o churrasco tá ali, ó então uma boa churrasqueira, hein, gente? ó, coloquei aqui o churrasco aqui atrás tem umas coisinhas aqui, ó ali tá a carne ali tem um pratinho que eu já deixei no jeito aqui pra colocar a carne ali tem uma mesinha coloquei umas coisinhas aqui, ó aqui o computador tocando uma musiquinha da Anitta ali, ó, o pancadão tá rolando aqui, ó, gente e aí estamos assim, ó esperando a carne assar ó, gente coloquei aqui umas coisinhas quando a carne estiver quase boa eu trago arroz pra cá pra não ficar frio tem um farofinho aqui uns garfinhos a minha flor linda pra enfeitar aqui uma musiquinha tocando a Anitta, ó tá vendo? né, Lulu? Lulu tá ali a vovó tá ali na churrasqueira aí a churrasqueira boa aí, ó ó viu, gente? tá bom o negócio aqui, ó agora sim estou satisfeita já almoçamos o churrasquinho eu tô aqui descansando um pouquinho esperando a gravidinha chegar que a gente vai tirar foto lá de baixo no estúdio e eu vou mostrar pra vocês como é que tá o estúdio que a gente arrumou lá e depois se ela autorizar a gente posta fotos lá no Instagram também do ensaio bom dia, gente chegamos no domingo último dia do nosso final de semana e eu vou terminar o vídeo pra vocês assim, ó eles brincando ali deixa eu dar um zoom ó tá calor então a gente colocou água ali na pia e eles estão brincando aqui, ó o final de semana hoje tá calor hoje tá um solzão e é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vlog do final de semana eu vou colocar umas fotos também tá? só não consegui mostrar o estúdio pra vocês ontem mas eu vou colocar umas fotos lá no Instagram então já segue a gente lá no Instagram também tá bom? então é isso um beijo bom boa semana agora, né? pra vocês pra todo mundo e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal tá bom? beijo tchau, tchau 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 tchau